Fala treinadores, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal ZucreperPlayer no vídeo de hoje, galera, estamos com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aí de melhores momentos aqui no canal, galera, vamos lá que daqui a uns dias está acabando melhores momentos, mas eu sei que vocês gostam de ver algumas coisas que já aconteceram aqui no canal, dessa vez estamos aí com Pocket Contest ou Origem Fadas para mostrar para vocês dois momentos muito, muito top mesmo, tá? Um desses momentos foi quando eu mega evolui aí um Adiance, tá galera? Isso mesmo, mega evoluiu um Adiance, um Pokémon incrível aí no jogo, tá? E vocês vão acompanhar esse momento aí hoje nesse vídeo, tá? O outro momento que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje é eu pegando uma Lunala no jogo, tá galera? Como que eu fiz isso pegando aí os Chards, as peças dela e pegando essa Lunala? Você vai ver como que foi top aí eu ter conseguido pegar essa Lunala que veio aí incrível, tá bom galera? Então esse vai ser o vídeo de hoje, tá? Eu espero que você deixe o like, tá? Eu estou aí trabalhando em um outro projeto, por isso que eu estou colocando aí esses melhores momentos, tá? Assim que eu terminar esse outro projeto eu volto aí com vídeos mais bem elaborados, apesar de estar saindo mais alguns, beleza? Estou usando, não estou usando a câmera mais porque a gente está mexendo aqui com a reforma, então está muito estranho aqui, então eu vou estar fazendo aí, e quando eu terminar aqui, eu boto aí o rosto de novo, eu sei que vocês não querem ver porque eu sou feio pra caralho, mas tudo bem. Então galera, é isso, continue assistindo os melhores momentos de Pocket Contest aqui do canal, galera. Aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra eu perder ali mais um vídeo. Até mais e fui! Cadê você? Só pra eu ver onde que ela vai estar aqui mais ou menos, depois fica mais fácil pra eu encontrar ela, né? Quem é esse? Ah, não, esse aqui é o Sambly. Caraca, velho, eu não consigo achar, não sei porque que eu não consigo achar esse... Ah, aqui, achei. Tá aqui, mega de ânsia. Vai ser ela que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer ela, depois a gente volta aqui e ver como é que ela vai ficar, né? Tá aí de ânsia, pra mim evoluiu ela, eu preciso de intimidade 30. Então vamos ver se a gente consegue fazer intimidade 30 nela. E qual... eu esqueci de ver o level. E level 30, não, o level já tem aqui, só vai faltar intimidade mesmo. Vamos avançar aqui. É, aqui vai ser só avançar, que ela tava no entrenamento lá, né? Só preciso de 4 desse negócio aqui, ó. 3. Booty novamente. E booty novamente aqui. Só pra completar os 3 aqui, que eu posso fazer, né? Pronto, agora eu já tenho aqui o suficiente pra levar ela mais... Por que, cara, que ela tá com intimidade 19? É porque ela tava treinando lá na casinha, né? Então ela já vem com... Já vem já com a intimidade que a gente precisa, né? Ó, aqui vai precisar de mais 2. Consegui mais um aí, vamos fazer mais um aqui agora. Não veio. Mais um de novo. Aí, beleza. Consegui o que precisa também. Vamos fazer mais um aqui só pra... Ah não, não tem mais. Então tá certo. Ah, agora vai precisar de 5 sininhos desse. Já consegui um. Mais 3. Falta mais 2. Mais 1. Aqui já foi. Vamos ver outro aqui. Booty novamente. Aí, mais 2 sininhos desse. De boa. Vamos só completar aqui as 3 diárias. Ok. Agora vamos lá, galera. Agora já vem a mega evolução da Diancy. Ó, eu já posso chegar ela com intimidade. Level... Maior ainda. Muito bom. Agora eu posso chegar no level 76 e eu continuo aqui. De boa. Liberamos tudo aqui nela. Tranquilo. E agora vamos lá, né? Ó, por que que eu saí se eu vou lá, né? Então vamos lá. Ó, ela tá aqui na posição... Pera aí. 5, 6, 7. Na oitava posição aqui do meu time, tá? Que não... Como eu uso isso aqui é mais pra zoeira mesmo. Só pra jogar de boa. Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Vamos lá para a mega Diancy, galera. Ou por que que eu tô... Não é aqui não. É aqui. Agora vamos lá. Evoluir. Lá vai Diancy. Mega. Evoluir para... Mega Diancy. Topzera demais, velho. Olha a mega Diancy, cara. É, ela passou uma posição, né? Porque como ela não tá treinada, né? Ela é assim mesmo. Agora vamos lá dar uma olhada na mega Diancy. E como que ela ficou. De poder, né? Como é que é o poder base da mega Diancy. Olha lá pra cima. Tá aí. PS 124 aumentou demais. Ataque especial aumentou demais. Ataque físico aumentou demais. Velocidade 133. Defesa especial 104. Defesa física 104, beleza? As habilidades tempestade diamante diamantina, ataque especial, gume de pedra, ataque especial, poder da terra, ataque especial, guardião da lua, ataque especial e também espelho mágico passiva, tá? Então é bem da hora ela aí bate muito, bate muito mesmo, tá? Bonitona, bonitona. Vamos colocar ela em um time e vamos fazer um teste rapidinho. Vamos usar aqui um time. Vamos usar esse aqui mesmo. Vamos tirar aqui o Red Gigas, o Red Rock e vamos botar ela aqui só pra gente ver como é que vai ficar. Agora vamos lá, cadê, cadê, cadê? Não, é aqui em provocação. Não tem provocação, é aventura, caramba. Aventura, vamos em uma aventura dessa aqui, ó. E partiu. Eu acho que eu tô usando o time certo que tá adiante, né? Eu não sei. Vamos ver agora quando começar o jogo. Porque eu não sei. Eu não sei mesmo. Agora foi, 99. Vamos deixar aqui na correria. Tá batendo muito, é adiante. Caraca, ela bate muito, mesmo não estando totalmente upada. Tá o Stylix aumentando o escudo. É, tá quase acabando. Já é a terceira onda. Já, cara, ela ficou muito massa ali na hora da batalha, cara. Muito da hora mesmo. Show demais. Vamos novamente não continuar. Vamos fazer mais uma aqui pra gente ver adiância em ação. Eu ainda nunca parei pra pensar em um time pra formar com adiância. Se você sabe um time, se você tem adiância, deixa aí nos comentários, beleza? Outra coisa também, se você ainda não conferiu o site oficial do canal, o link tá na descrição do vídeo. Pra você me ajudar aqui e ajudar o site, é só você clicar apenas no link que tá escrito aí pra você entrar no site e ajudar. É só clicar que você já tá ajudando no link que tá aí embaixo de entrada no site por ajuda, beleza? Só clicar aí que você já tá ajudando. Caramba, velho. Olha só. Esse escudinho dela aí não sai de jeito nenhum, cara. Nós vamos lá pra fazer o nosso lunar. Ela tá, nós vamos usar fragmentos, né? Eu acho que vou precisar tirar um pouquinho aqui pra gente poder completar. A gente precisa aí de, ó, 40 fragmentos ainda. A gente vai conseguir agora fazendo algumas trocas aí de fragmentos de Entei, tá bom? Que eu já tenho um Entei, cara. Eu já tenho um Entei, então agora eu vou usar os fragmentos dele que eu tenho aqui pra trocar por fragmentos universais. Eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior aí como que podemos fazer, né, essa troca aí. Como que mexe com essa troca aí de fragmentos, é... Eu expliquei sobre os fragmentos universais, sobre os fragmentos individuais, beleza? Bora lá, galera. Vamos fazer um exchange aqui, ó, em cima. Deixa eu caçar o Entei. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui que eu posso fazer. Não, eu quero fazer com o Entei mesmo, né? Bora voltar aqui lá no Entei. Ah, o Sherlands, pera aí, eu tenho o Sherlands e o Lunala, é isso? Deixa eu ver aqui rapidão. O Entezinho, cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui, vamos trocar tudo. Bora trocar tudo. Eu já tenho o Entei, então não vai importar muito aqui não, aí. Aqui é você mesmo, meu filho. Olha, é cuidadoso, tá? Ele é ataque especial menos 10 e defesa. Nossa, eu passo ele toda hora, mano. Ah, tá aqui, ó. E aí, Lunala, bora? Vem pra mim? Então vem pra mim, Lunala. Ih, Vaká. Trocar pro Lunala? Sim. Tá aí. Tá aí, galera. O meu Lunala. O meu Lunala. Top demais, galera. Top demais. Vou até tirar um print aqui depois pra poder colocar na capa do vídeo. Deixa eu até tirar agora, mano. Pronto. Deixa eu colocar meu rosto aqui de novo. Oi. Agora, bora lá, galera. Vamos dar uma olhada no nosso Lunala. Cadê ele? Olha, ele já chegou bolado aqui, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.